Fala pessoal, beleza? Então mais um vídeo rápido aí, vou mostrar mais um carro que eu cheguei a editar, esse foi o último, sendo que esse não está 100% completo ainda, mas vou estar liberando aí para vocês, que é essa van aqui, que é Burrito GTA V, ok? Essa aqui é a versão que eu editei, e essa aqui é a versão anterior, vocês podem ver pelo reflexo e tal, nossa, meio bugado o extra ali, aqui não está, enfim, foi basicamente a mesma coisa que os outros, eu corrigi aonde não tem reflexo, corrigi e coloquei mapeamento, e essas coisas aqui. Esse negócio da porta ligado, mas vai ficar assim, então eu não vou mexer nela agora. Então, basicamente foi feito isso aí, foi mais adaptado ao jogo, ela está ainda um pouco, faltando pouca coisa, mas já está bem melhor do que a antiga, então, enfim. Espero que vocês gostem, que essa vai ser a última do pack que eu tinha começado, eu não mexi em muitas, porque, cara, dá um puto trabalho, então, e tempo estava osso, então por isso que eu decidi parar mesmo, ok? E lembrando que ela está funcionando os extras e tudo mais, show? Então, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho